Eu te amo, te amo, te amo, mas não deixe esse filme dominar você. Todo dia eu penso, toda noite eu choro, eu já não me vejo sem você. Será que você vai mudar e sem ter o jeito possessivo de me controlar? Isso pode ser motivo pra nos separar. Se estou com um amigo, não vejo motivo, até mesmo ao teu lado, você é meu motivo. Não deixe o seu mundo dominar você, você é a dona desse meu amor. Se estou sofrendo, é meu ciúme, estou sufocado, é meu ciúme. Se não entende que eu amo você, pra sempre ao teu lado eu quero viver. Se estou com um amigo, não vejo motivo, até mesmo ao teu lado, você é meu motivo. Não deixe o seu mundo dominar você, você é a dona desse meu amor. Se estou sofrendo, é meu ciúme, estou sufocado, é meu ciúme. Se não entende que eu amo você, pra sempre ao teu lado eu quero viver. Pra sempre. Mais que essa força seja maior, tenho a plena certeza que iremos superar. Não faz assim. Com você quero viver. Pra sempre vou te amar. E tem a minha mente. Todo dia eu penso, toda noite eu choro. Eu já não me vejo sem você. Será que você vai mudar? Esse teu jeito você sempre te vê controlar. Isso pode ser motivo pra nos separar. Se estou com um amigo, não vejo motivo, até mesmo ao teu lado, você é meu motivo. Não deixe o seu mundo dominar você, você é a dona desse meu amor. Se estou sofrendo, não vejo motivo, até mesmo ao teu lado, você é meu motivo. Não deixe o seu mundo dominar você, você é a dona desse meu amor. Se estou sofrendo, estou sufocado, você não entende que amo você, pra sempre ao teu lado eu quero viver. Pra sempre, pra sempre, eternamente. Eu já não me vejo. 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 O que é isso?